E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo na rua, onde a gente está aqui na Avenida Goiás, São Caetano do Sul E eu vou mostrar para vocês a Avenida Presidente Kennedy e Gago Coutinho Então vamos lá, né? Esse vídeo aqui seria um vídeo bônus Então para quem pediu aí o Presidente Kennedy, já se sinta atendido A gente tem que ficar esperto onde ela começa, se não me engano é na outra, né? Rua Aurélia, agora a próxima Aqui, ó Aí aqui é a Avenida Presidente Kennedy Uma avenida muito bonita, né? Linda, uma gracinha Então hospital aqui, Albert Sabin, municipal, né? Sabin É Mais uma vez eu estou passando vergonha nos vídeos Não tem a vacina o Sabin? Não sei É As gotinhas que as crianças tomam Ah é, como sou um grande especialista em medicina Aí na frente, esse monumento aí é o monumento do desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul Aqui a gente tem uma linha de transmissão Sai da subestação sul, vai lá para o Banco de Chaves de São Caetano Ela é a que passa segregada das outras quatro Atendendo a região aqui Ali tem uma subestação ali atrás, Vila Paula Que atende a região aqui Muito bem sinalizada, pintadinha É Organizada, canteirinho bonito Aqui a gente tem a famosa Rua São Paulo Será que ela chama São Paulo que ela vai para São Paulo? Não sei Ela corta São Caetano do Sul todinho Aqui esse pedacinho aqui parece que eles estão mexendo, né? É Aqui está meio quebrado Estão arrumando É Ali atrás eles já arrumaram praticamente Aí aqui a gente tem a Praça dos Imigrantes Será que esse monumento aí é o dos imigrantes? Aí é o chafariz da Kennedy, né? Só que não está saindo água Eu acho que, sei lá, não sei Desligaram Não sei por que não está saindo água Porque está em manutenção, né? É É Eles estão mexendo aqui, olha Tem uns tubos de água aqui Pode ser que é por causa disso Lombada elevada Lombada elevada Depois o pessoal vai me cobrar para passar aqui Depois dessas obras, hein? A gente passou na casa É, mas tem que demorar para passar aqui Vai demorar isso aí É, gente Uns quatro meses, mais ou menos Não, eu pretendo gravar de novo os vídeos daqui a cinco anos Mas não tem como, né? Quando a gente faz vídeos assim pela cidade Vai ter um lugar ou outro que vai estar em obra Inevitável Ainda bem que está em obra, né? O pessoal está cuidando, né? Aí nessas árvores, se eu não me engano É o... Cidade das Crianças Não é Cidade da Criança É das Crianças, entendeu? Lá em São Bernardo tem uma cidade Mas o Parque Chico Mendes não é por aqui também? Não, aí... Aí tem outro nome É Parque Santa Maria Parque Santa Maria Você viu ali os tijolinhos ali no chão? Rua de Lazer Das seis às dezessete Domingos Então já vou ficar esperto nisso aí Quando gravar de novo aqui Eu venho num domingo Que aí vai pegar o pessoal passeando, né? Mas aí não pode passar Carro Será? Acho que não Não Não, geralmente eles fecham uma faixa só, né? E nem a Paulista A Paulista não fecha de domingo? Pode passar cá Será que fica tudo fechado? Aí a gente filma de bicicleta Gente, está o calor aqui dentro Tá Na frente temos um caminhão da Brás Prés Transportadora Aqui na frente A gente vai ter uma grande Uma grande discrepância Porque a gente vai entrar em Santo André Aí vai ter uma mudança chocante no cenário Isso acontece demais na grande São Paulo Isso acontece demais na grande São Paulo Na grande São Paulo é cheia disso Eu falo que tem muita gente que mora em cidade pequena E a cidade pequena é toda igual A gente vai ter uma mesma classe social Agora a gente vai ter uma mudança chocante no cenário E a gente vai ter uma mudança chocante no cenário Se não me engano em Santo André Também é um pouquinho menor Mas tem o mesmo tamanho O tamanho que eu digo assim é classe de grandeza Entendeu? Claro que não é o mesmo tamanho Mas Aí aqui tem vários prédios Aqui do lado direito aqui Se eu não me engano Tem um estádio Estádio municipal Aí rua Olímpico São Caetano Sul E tem uma amiga minha que trabalha aqui também Com esses lados aqui Lembra daquela escola lá que eu falei? Que eu quase peguei aula Olha aqui Moura Branco Eu não sei exatamente onde é Se a gente já passou Se a gente já vai passar Mas é aqui com esses lados Eu acho que a gente já passou por ela Nossa, olha essa portaria aqui Desse condomínio É chique, né? Caramba, o negócio ali tem mais de 12 metros de altura E manobrista Será que a gente está num bairro de Classe alta? E a gente não sabe? É No mesmo nível do Morumbi? Lá em São Paulo? Não sei, né? Quem viu o vídeo lá do Corredor ABD até o final Viu que Tinha vários prédios e condomínios Esse monumento aqui Eu não sei o que significa Também não está escrito nada Aí aqui temos mais obras Parece que os caras estão fazendo Um acesso ali, sei lá E aqui a A Presidente Kennedy Ela desfiou Vocês podem ver que só tem só um sentido O outro sentido ali Caiu ali com a Santo André Que do lado esquerdo já é Santo André Que a gente está bem na divisa De Santo André com São Caetano Aqui tem aí Tem essa área verde aqui Porque deve ter gasoduto passando aqui Certeza Tem um som daqui E aqui na frente A gente vai sair em Santo André Na Gago Coutinho Aí vocês vão ver uma mudança chocante Na paisagem E no cenário Aí você pega a esquerda, tá? Uhum Daqui dá pra ver o Rui de Ramos Olha que da hora O de Ramos Distrito de São Bernardo do Campo É, lá na frente É Ah, esses gasodutos aqui É os mesmos que passam lá Eles vão beirando a Anchieta E vêm pra cá Olha que interessante E em menos de um quilômetro A gente saiu num bairro de classe alta E caímos É Numa comunidade Aqui é a região da Vila Palmares Santo André Que é só um pedacinho de comunidade Aí aqui a gente já cai Ali na frente Num bairro de classe média Normal Aí aqui não tem muito segredo É que é um Ali na frente É um bairro normal De Comum Aí você vê a diferença, né? De São Caetano do Sul Pra Santo André Incrível, né? Em menos de Mas não é que Santo André Todo é assim, né? Não, não É que calhou Da gente pegar Um bairro Né? De classe alta E aí vim pra Isso Mas é que Santo André Ali na região da Dom Pedro Também é bem bonito, né? É Tem seus lugares bonitos E Todo lugar tem, né? É que São Caetano não tem, né? É É, tem, né? Também Não, não tem não Os bairros mais pobrezinhos De São Caetano Acho que é o Prosperidade e Fundação Mas lá é casa normal Que nem aqui É que o que eu tô falando É assim Que como pode, né? Você tá, tipo No bairro de classe alta Você cruzou uma rua Comunidade Tem um lugar Lá em São Paulo Pra quem não é da região Paraisópolis Tem uma foto Que tem um condomínio Cada apartamento Tem uma piscina Tipo Um apartamento com uma piscina E do lado Barraco Não é nem comunidade É barraco Aí você fala assim Mano Como assim? Tipo Um muro, né? Divide Aqui é conhecido em Santo André, né? Vila Palmares O meu amigo Gervasso Que mora aqui E a Ana E o André também É O Gervasso disse que ele Ele morava aqui Num tempo que só tinha mato aqui Que ele viu sendo construído Essa vila É aqui perto Que tem uma penitenciária Não, eu acho que tinha aqui Não tem mais Não? Não O Gervasso mora ali embaixo Ele tem acho que uma copia Alguma coisa assim E que eu acho que a gente já passou Porque aqui é o Novo Horizonte É Rapidinho, né? Copia Não passou nenhuma copia por aqui Então eu que tô ficando doido Eu tô confundindo a A rua Mas é aqui na Palmares Onde ele mora Vou mandar esse vídeo pra ele Falar Eu passei perto lá da sua casa Aqui na frente A gente tem o cruzamento com a Novo Horizonte Já trouxe no canal também O dia que a gente filmou a O vídeo anterior Não, o anterior não O anterior é da Goiás O anterior é o da Goiás Que a gente pegou a vinda Amazonas Príncipe de Gales Novo Horizonte E da Liberte A gente passou aí Eu até falei dessa aqui Eu nem ia trazer a Gago Coutinho Mas como a gente já tava ali Na Presidente pro Kennedy Ia falar Presidente Prudente Presidente Prudente É um município De Estado de São Paulo Lá na Extremo Oeste Quase no Matuguaçu Ela andou Tá colocando áudio aí No meio do vídeo Mas É essa aqui, né? É Não tô gravando ainda, hein? Eu sei Deixa eu sair aqui Minha mãe tá entrando Numa reunião aí Do Home Office Pela Saí, depois eu E aqui a gente saiu na Na Avenida Preces Maia Corredora BD Vou mostrar um pedacinho dela E é isso aí, pessoal Aqui vocês já conhecem Avenida Preces Maia Tem vídeo no canal aí E eu vou ficando por aqui Beleza? Falou, gente! E aí E aí E aí